Oi, 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 hoje, 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 eu vou fazer Uma massagem, 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 massagem na sua cabeça Eu espero, eu espero, eu espero que você goste Ntio, urem, osso, oi, 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 oi Tch, tch, tch Tch, tch, tch Tch, tch Tch, tch Tch Tchoo 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 Bem, 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 bem tenso Bem tenso Eu vou tentar passar algumas coisas no microfone pra ver se eu cante aqui Tchoo 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 t Tchh tch.... 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 Tch, tch, tch Tch, tch Tch, tch Tch, tch 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 Bem de leve Bem de leve Tch 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 Tchau, tchau, tchau Carinho, 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 carinho Tchau, 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 t Tch, tch, tch Tch, tch, tch Tch, tch Tch, tch 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 Vou pegar um peitinho Um peitinho E eu adoro esse som Mas eu nunca usei ele para pentear o peludinho do micropole Peludinho do micropole Vai ficar bem, 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 bem alinhado E aí aí a gente bagunça de novo Bagunça de novo Bagunça, 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 tudo de novo Bagunça, tudo de novo Tudo tudoagle Tudo de novo E alma de novo Eu só quero que você relaxe, eu só quero que você relaxe. Eu tava com um pouquinho de saudades, saudades de gravar vídeos sem mostrar o meu rosto inteiro. É bem mais confortável porque, eu não sei dizer, mas parece que você consegue focar mais no que você tá fazendo e não na sua aparência. Então... Eu imagino... Eu imagino... Eu imagino... Eu imagino... Relaxe, relaxe, relaxe. Eu imagino... Eu imagino... Eu imagino... Eu imagino... Relaxe, relaxe, relaxe. Agora eu vou pegar esse outro pincel. Eu não faço ideia de como ele tá suando e espero que isso seja bem, bem, bem gostoso. Um carinho... Um carinho na sua cabeça. Um carinho, um carinho, um carinho, carinho, carinho. Um carinho, um carinho, um carinho... para você dormir bem relaxado, bem relaxado, bem, bem, bem relax. Esse pincel é muito legal, porque eu consigo ver onde ele passa, eu não sei se dá para ver, um carinho bem intenso, um carinho bem intenso, bem, bem, bem pertinho, bem pertinho, bem pertinho, bem pertinho. Shhh, 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 Meus vizinhos estão fazendo muito barulho E eu acho que eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Mas eu espero, espero, espero que você goste Se você gostar, por favor, deixe nos comentários Porque eu quero saber se você gostou desse vídeo Eu preciso saber se você gostou desse vídeo Shhh Shhh Shhhhh tuc 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 ... Shhh 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 Boa noite 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 Obrigado.